Este capítulo é uma encenação profética. Com o símbolo da canga de madeira com tiras de couro, Jeremias profetiza a submissão dos reis vizinhos a Nabucodonosor. Ele exorta esses reis a se renderem e a não crerem nos falsos profetas. Um dos reis que recebe o conselho de Jeremias é Zedequias. Além do mais, Jeremias prediz que utensílios do templo seriam levados para Babilônia e ali permaneceriam até o dia do castigo. Babilônia era a irresistível conquistadora das nações na época em que este capítulo foi escrito. E Deus usou Babilônia como instrumento divino para punir seu povo por suas iniquidades. É possível que Deus use instrumentos para nos disciplinar e para nos punir. Ao fazer isso, Ele não tem a intenção de nos destruir, mas de nos redirecionar. Diante das punições divinas, a melhor postura é de confiança, pois Deus não é apenas juiz, Ele é também o nosso Salvador. E nesse dia, você se aproxime um pouco mais do Salvador da sua vida. Aplausos 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 Amém.